Olá pessoal, bem-vindos a mais um live stream para o Fishman Channel. Vamos jogar no Overwatch. Já não lhe dava no Overwatch há algum tempo, até porque não tentava aparecer nada de novo no Overwatch. Obviamente que eu venho sempre aqui fazer o Arcade Mod e não sei o quê. Como podem ver, temos aqui as recompensas todas. Mas eu vou só fazer aqui um joguinho, provavelmente verem que lugar é que vou ficar aqui no Competitive Play, porque isto rodou a cena. E por isso, pronto, vamos esperar para ver. Eu já nem me lembro quantas vitórias. Acho que tenho o mesmo número... Não, não posso ter o mesmo número de vitórias que derrotas. Porque tenho novos jogos, portanto é impossível. Mas, sinceramente, não me lembro. Ok, já começou. Estava a ver... Não estou a ver o que é que me mandaste pelo Discord. E pessoal, já que estão a ver, se lhe lançem aí Discord. Eu vou selecionar o Junkhead, porque é o meu main. Mas, obviamente, que se os meus colegas selecionarem... Se chegar a faltar tanque ou healer, eu prefiro levar um tanque ou um healer. Eu estou no Discord neste momento, trifle. Para ver o que é que me mandaste. Mas, não estou a ver, estou a ver o que é que houve... Mas, não estou a ver, estou a ver com o que é que houve... Ah, ok. Eu sei o que é que isto quer dizer. Pessoal, oh, o pessoal está todo a bazar, men. Pessoal, não basem. A gente chegou aos 10 views. Eu vou pedir ao pessoal que se mantenham aí e convidem mais amigos. Quando a gente estiver nos 10 views, durante um bom bocado, eu vou dar uma aqui. Portanto, se quando eu chegar ao fim deste vídeo tiver 10 views, eu vou dar uma aqui ao People. E no fim deste vídeo, eu quero dizer, tipo... Jogar este jogo e abrir os quase 40 packs que eu tenho para abrir. Por acaso, não vi... Não, ok. Está tudo bom. Portanto, mantenham-se aí e convidem pessoal para fazermos os 10 views. Ah tá. Eu não explodo? Que grande bosta. Eu sou muito suicida. Não devia ser tão suicida. Eu gosto do Junkhead porque ele tem uma boa mobilidade. Ok, lembrem-se simplesmente que eu sou um canal pequenino. O que é que está ali, mano? O que é que está ali, mano? Ainda experiência nessa completa da janela. Não temos uma shoulda de ser mas é uma scrambled thing. garotamente! O que estava finalmente? Noelh! Meu fill da puta! Eu não sabia que isto estava... que isto tinha ali umas escadas atrás. Damn. Bem eu vou dar uma aqui de qualquer maneira. Tentem... Tentem aproveitar. Eu vou dar uma aquizinha. No final do vídeo. Portanto mantenham-se aí. Quando passar o meu outro do vídeo. Quem é que me matou? Vamos ver fazer uma ulti lá de cima. Agora eles estão ali dentro da casa. Não é muito bom. Mantenham-se aí no live. Quando o outro passar eu vou dizer como é que podem ganhar aqui. Lembrem-se que isto é um canal pequenino. Puta de merda. Só estava aqui esta. Mas eu não estou a explodir as minhas bombas. Eu não estou a perceber. Alteraram o Junkrat. Obrigadão pelo follow, Alexander. Se calhar deve ir a mudar de... Mas depois perdemos ataque power. Deveu meter um tanque. Se calhar vou mudar para a minha outra main. Eu não vou chegar em frente. Ah, om 서 ele. Deveu meter uma arma a minha. O que foi eu ir? Deveu o que? O que é que? O que é que? Vou sair. O que é que se passa? Hum, vou focar até ao ulti agora. Sushi Gang, Sushi Gang, Sushi Gang. A bombar nas horas. Screw! Yeah! Vou fazer um rap. Havia de ter mais tempo. Havia um canal de Ter Sucessos que eu fazia umas brincadeiras muito fixas para o Youtube. Só que lá está. Se um gajo tem um canal e o canal não cresce. Obviamente que eu não posso estar a investir muito para algo que não me dá retorno. Invisto no meu tempo. Por gosto. Filho de uma ganda puta! Devia ter utilizado uma ulti. Rápido! Vamos até ao próximo andar. Eles têm agora uma parte muito boa para defender. Não, mas isto já está perdido. Oh, o Torbjorn! E por acaso agora... Eu pensei que isto ia destruir o meu... Toca. O Torbjorn! Atação! Atação! O Torbjorn! O Torbjorn! E aí Ok conseguimos fazer o payload chegar lá ao outro lado Filho de uma grande MAX Epá, mas tens emotes muito bacanas Isso é de seguir alguém que... Que streama só Overwatch, né? Eu aqui não streamo só Overwatch, até por acaso achei de streamar Overwatch com regularidade Eu estava a perder way the time, a minha atenção sempre foi Sempre foi jogar jogos com história Eu tenho que poder Vou voltar daquela torre. Ok mais ou menos tirei a gaja da nave. Um minuto. A gente já vai perder mas pronto. Muito dificilmente a gente dá a volta a isto. Eu acho que agora após utilizar este ultimo vou mudar para... E a ganda filho da puta. Fogo. O gajo ali deixou-me. Consegui destruir a torre. O gajo viu-me. O gajo se sentiram. Nem sei se vale a pena trocar. 20 segundos. Por que é que eu não estou a botar bombas? Ok, vou trocar para... Para meio. Minus a meio pode nos... Morreu um. Está para atravessar aqui? Não, 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 não. Ainda matei a gaja. Oh, cheio de perdemos. Ah, damnit. É, são diferentes o Junk e a Mercy. São personagens totalmente diferentes. Não, eu não vou levar o Junk Ret. Se bem que o Junk Ret se calhar é melhor para defender. Vou levar a meia agora. No Junk Ret não me correu bem. Ok, alguém leva o Junk Ret. Olha, até vou já dizer qual é que é aqui que eu vou dar no final. Eu sei que são keys pequeninas. Lembrem-se que isto é um canal pequenino. Se fosse um canal grande, obviamente não ia estar a dar uma key quando chegasse aos 10 views. Portanto, é uma key pequenina, é para o Steam, todas as keys que eu dei. Já fiz grandes giveaway's com mais de 100€ em prémios e nunca cresci a pala disso. Decidi dar aqui algumas keys que eu tenho de parte de jogos repetidos, de bundles que eu comprei. Onde é que está? Não é este papel? Ok. Não é este papel? Ok. Não, não é este papel. Ah é este papel. É este papel. Não. Bom, já vejo isso. Vamos lá concentrar-nos. É um jogo, como eu disse, não é um jogo AAA, obviamente não tenho fundos para isso, eu nunca fiz git com streams, portanto, seria bastante difícil eu conseguir, ai eu fiquei bem para trás, 7. Fiquem aí para esse, fiquem, curto bué, ir com o meio para dar a ganda disruptor. A skin, eu nem sei que skins é que tenho que cagar já. O que é que eu mudo a skin? Eu gosto da skin épica, quer dizer, eu não gosto muito da skin épica que eu tenho, ou a lendária que eu tenho com ela, só tenho uma, é aquela skin natal. Obviamente que a skin é bonita, principalmente quando a gente se transforma em gelo, ficamos transformados num... É, ganda merda porque é que eu tenho, eu estava naquela, será que eu utilizo o ulti, eles são todos aqui, mas eu estou quase a morrer, quase aposto que o ulti vai falhar. E depois acabei por utilizar e fodi-me à grande. Desperdicei-me o ulti. Que bosta. Que bosta. Não devia ter feito aquilo. Ainda por cima, esta equipa é bueda unida, jogam todos buedas juntos. Merda, eu não estou a carregar a tempo. Quanto tempo é que eles têm? Eles é 24 minutos, bem mais tempo que nós. Nós estivemos no overtime durante bueda time. Ainda por cima agora ressuscita ainda mais longe. Será que a passagem por aqui? Sim. Ok, nós estávamos aqui. Não podemos deixar os gajos avançarem até aqui. Então... Ah, ainda não estava pronto. Agora estava naquela. Tenho a certeza que carreguei antes de morrer, mas ainda estava em cooldown. Eu não sei mudar a skin durante o jogo, sinceramente. Como é que eu mudo a skin durante o jogo? Eu não sei, tenho que ver se posso mudar a personagem. Sócios, rápido, avancem para lá. Eu acho que sou capaz de ter mais derrotas do que vitórias. Ok, 10 viewers. Vamos lá dar esse aqui. Eu não tenho que abrir os packs primeiro. E passar o outro. Mas tenho que procurar já essa porra. Tem que organizar esta porra toda. Ok, leave game então. Ah não, eu quero ver em que posição é que fiquei. Isto agora vai dar tipo um highlight. Brigadão pelo follow. Raposa X-Pro. E... Pepeta-nos. Brigadão pelo follow. Arigatou gozaimasu. Então como é que eu fiquei? Vitória, vitória, vitória. Não, eu fiquei 5-5. Ok, sou um... Um jogador completamente mediano. Perco 5 jogos, ganho 5. Não, não. Ah, ok. Pronto, então temos 47 lootboxes para abrir. Depois disto eu vou... Sortear aqui. Portanto, fiquem aí para ver o que é que é preciso fazer. Para se habilitar em ganhar. Basicamente tais para utilizar aquilo do ponto de exclamação. E uma frase secreta. Bom, então vamos abrir a lootboxes. Ainda tenho aqui muitas lootboxes. A seta lootboxes do aniversário. Portanto, podem ser coisas bacanas. Vamos lá ver. Uh, começamos bem. Uh, o skin da gárgula do... 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 Do macaco. Ok, nestas lootboxes temos este símbolo. Que sai as cenas do evento, ou seja, do aniversário. Mas também nos pode ser... Este é de Natal. Este é de Halloween. Também nos podem ser outras coisas. Meh. Ok, mas uma cocina épica. Nada mal. A gente não se queixa. Até podia ser tudo merda ao resto. Épico! Ah! Oh, foda-se. Ok, mas ser um dos dois... Dos player icons também do aniversário. Mas fogo, a sério, gold. A única coisa que eu não quero é gold. Ok, mais uma skin épica. É bonita. Mas tenho skins mais bonitas para ela. Uma victory pose. Podemos equipar. É do Halloween. Que pá! E mais gold. No really. Mais gold. Ok, não querias uma lootbox de caca. Aqui está ela. Meh. Nada especial nesta. Realmente que a gente vai tentar abrir isto assim. Oh, 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 oh. Ai, a gold, man. Eu bem contente de ser uma coisa. Porque o gold que a gente ganha, 500. Isto não é o su... Eu acho que custa 1000. Uma skin lendária. Que... Não seja do evento da altura. Ou seja, normalmente elas custam 2000. Só passado algum tempo é que elas ficam a 1000. Portanto, estava a ganhar 500 de gold. Tinha ganhado duas vezes gold épico para poder comprar uma skin épica que não seja do evento. Que seja a mais antiga. Portanto, eu não me curto ganhar gold. Quem é este? O Genji. Quando era puto. O gold parece o Naruto. Razingen. Kaze Nugotoku. Ramen. Mesmo a Naruto. Até está a comer ramen e tudo. Ok, next one. Eu já agradeci os dois values. Obrigadão a quem deu follow. Aprecio muito. Ok, uma skin lendária. Não é que eu jogo muito com a Widowmaker, mas... Mas obrigado pelo follow. Eu já tinha dito mais cedo no stream. Por norma aqui por cima. Costuma aparecer uma cena para agradecer. Tipo isto. Portanto... Ah não, está a aparecer. Obrigadão pelo follow. Cat speed. Cat speed. Cat speed. Tenho medo de não dizer as coisas bem. Normalmente... Sei que Munique não é tipo o melhor. Fish. Ou fish man. Mas bué da vez quando eu faço raid ao pessoal. Ou quando dou follow. Eles tipo pedem Psyche. Obrigadão Psyche. Muito obrigado pelo raid Psyche man. Não é Psyche man. É P.H. É P.H. É P.H. L.S.F. Porquê? Isto era dos meus tempos de graffiti. Quando comecei a tegar. Tegava tipo F.I.S.H. Memo. Fiches de peixe. Porque sei que temos esta temática aqui dos peixes a aparecerem. Não sei que. Fish man cru. Ou peixe cru. Como eu gosto de chamar. Que é sushi. Peixe cru é sushi. Ok. Uma victory pose. Podemos equipar também. Reflex my muscles. Trifles. Isto é da Halloween. Drifle. Tem de chegar mais um bocadinho para participares no giveaway. Desculpa lá. Isto é sobre as loot boxes. Uma voice line. Meh. Victory pose. Clondalha. Podemos equipar também. Parece gira. Minha primeira. Nada de especial aqui. Victory pose. Está bonita. Vou pescar o olho. Basicamente o que me interessa mais é a minha skin. O que é isto? Também. Recordo de ganhar os highlights. Não. Mas vamos equipar este. É a minha hora de seguir. É a minha hora de seguir. Eu não sei porque é que existem Voices de Linhos para o Bastion. Bebo bebo bo. Parece tipo os robôs de Star Wars a falarem. Ui lendário. Não. Parecia. Ok. Nada especial. Cenas do Halloween. Nessas loot boxes de aniversário pode sair qualquer cena de qualquer altura. Ou seja, cenas que só saem nos eventos. Por que é que estão a aparecer. Por acaso aqui não apareceu nada. Mas por que é que estão a aparecer cenas. De outros eventos do Halloween e tal. Essas cenas normalmente só se podem ganhar na altura. Tipo as cenas do Halloween só se podem ganhar no Halloween. Obviamente podemos ganhar as coisas dos anos anteriores. É lá. GANDA SKIN. Esta skin dá-me vontade de aprender a jogar com a Brigitte. GANDA SCINNARIO. Já está equipada. Mesmo bonita. Mais gold. Isto é um spray. Red PT. Quando o que? Quando é que me calo. Eu sei. Ok. Uma dançazinha. Skin feia. Ai é bem feia. SAKE. Eu gosto de SAKE. Eu tenho que equipar isto. Ui mais uma cena lendária. Nice. Power Ranger. Eu tenho umas skins muito bonitas para o Genji. Mas eu não jogo nada de Genji. Acho que é a personagem mais lixada de jogar. Ele e o irmão. Eu não sou o teu pai. Eu ia fazer uma piada racista. Mas eu sou contra o racismo por isso. Play time is over. Não quero incentivar o pessoal. Eu não quero perpetuar estereotipos. Eu não quero perpetuar estereotipos. As pessoas são todas bonitas. Da maneira que são. Evidentemente da organização sexual. Dos gostos. Da cor da pele. Todas essas pessoas têm valor. Skin feia do Junkrat. Yeah. Real good. Brasil represent. Eat me boop. Eu não gosto nada da Zenyatta. Os meus personagens tipo é. Meh. Muito adiante. Ok. Mais uma cena épica. Tinha que falar né. I can be nice. Porquê que está o homem do gás. Logo a passar agora durante o stream. Ok. Last one. Vamos lá ver se é alguma coisa de jeito. Epic pelo menos. Olha lá. Isto é fixe. Vai lá abraçar o... Olha tem lá a medalha. Eeeeee. Isto é ganda dica para os meus mods. Tô a brincar. Não chatei. Vamos alterar o jogo agora de propósito. Ah pode ser aqui. Gostei desta dica. No. Ok. Então já abrimos todas as Anniversary Loot Box. Serão boas coisas. Skins bonitas. Para carassas. Agora temos 30 loot box normais. Mas a partir daqui não deve haver assim muita coisa bonita. É lá. A mãe está muito bonita aqui. Wrecking Ball. Ok. Victory Pulse. Pode ser. Mais. Vamos tentar descoachar agora estas. Para não são de aniversário. Um emult. Skin fatela. Não sei. Podem dar a vossa apreciação se alguma coisa gostava mesmo que saísse. Ok. Skin nada especial. Spray. Nada especial. Não é? Não é nada especial só assim. Outro spray. O Reinhard. Nada especial. Aqui basicamente estou a procurar coisas épicas. que eu deixo. Vamos equipar isto. Uau. Isto é bonito da Brigitte. Os sprays da Brigitte são todos bem engraçados. Ok. Obviamente as coisas que eu gosto eu vou logo equipá-las para não me esquecer. Obviamente que há personagens também que eu não uso quase nada. Ok. Esta esquina até gira. Apesar de ser. De ser bem normal. É rara né? É azul. Ok. Next. McCree Gold. Good morning. Good morning. Ok. Gold. Possa pá. Quando sai uma cena. É lá. Quando sai uma cena lendária ou épica. É gold. Possa. Cagando a caca. Ui. Gold. Ok. Eu já tinha uma skin. Eu já tinha uma skin dele. Que é um Mayan. Basicamente é uma skin igual a esta. Mas em cor de rosa. Podíamos ter saído outra diferente. Bom. Que seu lixo. É épica. Que isso é que importa. Ok. Espreis e ícones. Não é que me interesse muito. Só se for um spray que se salta assim. Boé da atenção. Dai dai dai. Skin. É feia. Espreis. O que é isto? Que estranho. Ok. Uma skin. Para o Reinhardt. Não. Até é bonita. Mas eu tenho elas muito mais bonitas. Estou a ficar comendo a coleção desta porra. Ok. Nada especial. Eventualmente a gente depois fica com tantas skins que há de começar a ganhar sprays e ícones para caraças. Ok. É uma skin. Mas obviamente ganha uma lendária do aniversário. Bem mais bonita que esta. É a da gargoyle. E até já tinha outra lendária com ele. Que acho que é do espaço. Ok. Isto é o que? Victory Pulse. Pode ser. Skin do Junkrat. É feia. Tem as mais bonitas. Até porque o Junkrat convém ter uma skin bonita. Quer dizer. Até podia ter uma skin ainda mais bonita do Junkrat. Visto que eu jogo tanto com ele. Victory Pulse. Com um pizarinho na mão. Ok. Nice. Não. Não. Desculpa. Ok. Sério. Nada especial. Gosto desta. Desta pose. Também se calhar vamos começar a ganhar muito gold. Como já tenho muitas skins. Começa a sair gold para caramba. Ok. Tudo feio. Lá está. Sprays e player icons. Quando a coleção aumenta muito. Se bem que eu também gosto disto. E não tinha muitos. Estes highlights. Uh. Badass. Ok sócio. Tem que ter que anxious. Muito bem. Ok. Gold lá está. Gold sprays. Não tem que parar. Nem o ouvi. Tem que equipar aquilo, que é para quando eu tiver que ir à casa de banho urgentemente, o primo só ali, é lá, que grande skin, e nem tinha nenhuma skin para a Pharah, bacana, e esta é muito bacana. Ok, só faltam 10, e depois vou dar aqui, portanto mantenham-se aí. Ok, pode ser. Gosto destes highlights que tipo focam bué na cara das personagens. LOL, 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 LOL. Ok, faltam 9. Até agora a contagem de crescente. Victory post bem pausada. Isto também é nice, podemos equipar o posto mais quietinho. Skin feia. Ui, cagando da pé, que zorro. É lá, que é isto? Bué, BDS, man. Parece um ótimo spryme qualquer, manhoso. Não tem ligação ali no corpo. Aquilo separa-se. Muito nice, está-se bem. Ok, o melhor pack foi aquele que saiu mais uma coisa lendária e duas épicas. Skin, ok. Está bem, meu sócio. Acredito em ti. Ok, Gold. Victor e Paul sentado. Oi, mais uma cena épica. Só caca. É só caca. Peanut butter? É peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Ei, ei, ei. Uh, esta skin também é bonita. Sei que tenho uma lendária com ele, acho que é uma épica. Lol. Eu posso fazer isso todo dia. Estou feliz. Mas eu não posso fazer isso. Lol, eu posso fazer isso todo dia. Estou desculpa, mas eu posso fazer isso. Basicamente, isto é o espírito de um gajo de 18 anos. Isto é o espírito de um gajo de 32. Posso estar a fazer isto todo o dia? Desculpa, mas eu não. Estou muito cansado. Ai, o contraste. O que é isto? O skin? Ah, não é feia, mas... Também não é épica nem lendária. São as coisas mais bonitas. Estou muito cansado. Estou muito cansado. Estou muito cansado. É... É, já está tudo. Pronto. Portanto, temos aqui um monte de bostas. Toda a gente teve coisas novas. Parece que estamos no programa da ópera. You get a new skin. You get a new boss line. You get a new spray. You get a new... Fogo. Tanta coisa. Ah, mas quero dar aqui uma apreciação. Ok, sprays, obviamente vão estar aqui focados. Quero é ir... Skin. Depois não tenho nenhuma skin assim para ela. Batiste. Uh, até que eu ganhei esta skin. Nem reparei. Ah, esta skin eles estiveram a dar. Foi do evento. Ok, é muito bonita. Portanto, vamos deixá-la aqui lá. Não quer dizer que eu costumo jogar com ele. Mas pronto. Bastion. Sprays. Ok, um monte de data de sprays. Mas skins é que não importa. Steam bot. Antique. E Stealth. Ainda não joguei com o gajo que tem esta skin. Era uma personagem que eu jogava boi. Exato. Eu já tinha uma skin lendária com ela. Mas esta é agressiva. Eles lançaram umas skins... O que é que ela tem ali por baixo? Tem um escudo ali por baixo. LOL. É por causa da posse. Já estou a perceber. Que eu tenho ela numa posse em que montá-los ao escudo. Lançaram umas skins de vikings muito bacanas. Diva. Diva. Tinha tipo ganda... Tem ganda pulo de lendárias. E por acaso gosto delas todas. Aqui a única lendária que eu quero não tenho. Que era a do Fishman. Swap Monster. Fogo. Passava a jogar com este. Passava a ser o meu main. Se ganhasse esta skin. Ah. Mas eu se calhar posso comprar. Quanto é que está? Ai não. Isto é de Halloween. Não posso comprar. Lá está. As coisas de Halloween só se podem ganhar nessa altura. Esta foi a que eu não ouvi. Também tenho skins bacanas para este. Acho que este é especial por ter jogado Heroes of the Storm. Sentai. Ok. Vou deixar esta. Que é bem agressive. Skins. Ok. Eu nem vi que skins é que tenho para o Lúcio. Ah. Não tenho nada a despechar para o Lúcio. Devia comprar umas skins bacanas para o Homem. Se bem que eu também as vezes jogo com ele. Ah. Esta é bacana. E esta também. Capoeira. Tenho 7000 de Gold. Portanto é muito Gold. Obviamente que eu só. Pois. Lendária. Esta aqui também devia arranjar uma skin lendária. Firefighter. Tem esta. Tem esta. Mas realmente não é. Esta aqui. Se utilizarmos sem ser no Natal. É um bocado estúpido. Ok. Nesta temos uma skin bonita. Na memória. Na memória. Só tenho esta skin. Que é Moon. Lendária. Nem tenho nenhuma épica. Orissa. Ya. Ganhei agora esta skin. É muita pausada. Muito agressiva. Ok. Nesta também ganhei agora esta skin. Que também não tinha nenhuma épica. Nenhuma lendária. É. Muita bacana. Faz uma personagem que eu gosto de usar de vez em quando. Aqui temos esta da Halloween. Que é bem agressiva. Aqui. Temos esta skin. Também é muito agressiva. Esta também é bonita. Road Dog. Também era um dos meus mines. Também tenho muitas skins lendárias com ele. Três. Esta ganhei. Esta comprei. Esta esta também comprei. Eu acho que consegui comprar. Como era. Tuna. Porque este é. Este basicamente tem as skins. Do Real Fishman. Aqui está com peixes em todo o lado. Aqui ele é um peixe. Basicamente estes. Estes são skins tem boeda a ver. São boeda loucas. Soldier. Eu tenho o Night Ops. Não é que utilizo muito. Mas ele até é bacana. Uma personagem que eu me dou bem. Ok. Afinal não tinha nenhuma lendária com ela. Há uma. Ela está boa cyberpunk. É esta aqui. Cyberpunk. You are breathtaking. Ok. Está quase. Tudo revisto. aqui. Skin bonita. Olha. Estas já tem skins mais bonitas. Não é que há já linha uma especial. Esta também é feia. As vezes há algumas épicas que são mais bonitas que as próprias lendárias. Vejo. Cargoyle. Ok. Essas que eu tenho. Aqui para esta. As sprays. Já. Exato. Estas skins são iguais. Era basicamente o que eu queria confirmar. Se bem que gosto mais da amarela. A rosa é um bocado feminina. Demais. Ok. Esta também é bonita. E Zenyatta. Também ganhei uma skin com ela. Nada de especial. Bom. Basicamente ela tem os elementos. E pronto. Está tudo. Está feito aqui. Já não voltava ao Overwatch há algum tempo. Mas pronto. Finalmente voltámos. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam. De ajudar a comunidade a crescer. Sigam no YouTube. E no Twitch. Ou. Subscrevam. Ou whatever. Porque eu agradeço imenso. E portanto. Estou a procurar algumas coisas. Bonitas para o futuro. Portanto. Mantenham-se informados. Têm também o Discord. Para saberem dessas novidades todas. O stream de Overwatch. Vai ficar por aqui. Espero que tenham curtido. Por enquanto é tudo. Chiquem bem. Tenham um grande game time. Bye bye. Obrigado por ter visto este vídeo. No Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos. Para explorar mais conteúdo no canal. E uma bola. Para subscreveres o canal. E publicares a ganhar aqui. Os para o Steam. Tens mais informação. Na descrição do vídeo. Com links para as redes sociais. No vídeo para o giveaway. Mais uma vez. Obrigado. E tenham grande gaming time.